Música Estamos começando o seu canal legal, hoje, poxa, hoje tá bombado, estamos aqui com nada mais, nada menos, certo? É, com a música que tá bombada, primeiro lugar na Gazeta FM, né? Lembrando que a Gazeta FM é a rádio mais ouvida em Alagoas, né? Quatro vezes na frente do segundo colocado, no Ibope, né? Porque tem outras rádios aí, aquelas que ficam falando o negócio de chuchu beleza, não sei o que, falando que tá na frente, não é, né, bicho? Ela fica em temboca, fala o que quer, eu quero ver o número do Ibope. A gente tá aqui, vá me perdoando, mas uma galera massa do forró da farra, beleza? Beleza, Léo, tamo junto. Rolandinho, apresenta aí a galera, bicho. Léo, primeiro, quero mandar um beijo pra quem tá em casa, né, pra você, que você sabe que é sempre prazer estar aqui com você. Tamo junto. Comigo tá aqui meu sanfoneiro treinado bonito, raciado com os racarias aqui, é Manoel dos Anjos. É? Tô aqui com o Gabriel Sax, meu estourado. E Tony, meu sócio, meu irmão, na guitarra, nos violões. Inclusive, foi quem fez a música com você. É meu parceiro de composição. Assim, todas as nossas músicas, Léo, a gente faz junto. Sou eu e Tony, mesmo que ele faça, o tono dele é nosso e acabou. Ele não faz nada sozinho. É sempre a gente, um põe a mão, chega, ó, essa frase não entrou, e aí a gente, todas as nossas músicas, tem mais de 20 já aí, nessa brincadeira. Legal. Mandar um beijo pra Chile, né, que tá em casa assistindo o canal legal. Pra toda a galera, é, Bianca Tenório, o Juliano Ferraz, todo mundo assistindo o canal legal, pelo GazetaWeb.com, né, ou pela, pela, pelo Android, que eu tenho o aplicativo ITVMA, ou então pelo IOS TVMA.tv.br. Edinho tá assistindo, Ed Gama. Ed Gama, vamos dar um abraço pro meu amigão, Ed Gama, certo? Vai estar aqui semana que vem, não, mês que vem. É, segunda semana de maço ele tá aqui. Vai estar aqui, vai estar perguntando o canal legal comigo, ele tá lá em, tá lá em São Paulo, tá pegando a Vivi Fernandes. Acabou, acabou, ele disse que ela é muito ciumenta, ele disse que ela é muito ciumenta. Camisinha, trabalho, depois. Só ele, tem um vídeo, tem um vídeo, é, Ed Gama, o Vitor Namorado, não sei o que é só. Ele, ela acabou com isso, parou. É, vamos de ir. Ele é aquele careca da Land Rover, né? Exatamente, Ed Gama. É, eu duvido. Vamos lá, vamos de música? Vamos, vai me perdoando. Essa aqui tá bombada aí. Essa música tá tocando nas rádios do Estado, tá tocando na mais ouvida, que é a Gazeta FM, 94.1, líder no Ibope. Vai me perdoando. O erro foi meu, de ter acreditado nesse amor da gente. Achei que com você seria diferente. Confesso que fui bobo em ter escrito a mão. Essa história, tudo deu errado. No início parecia um sonho encantador. E a rosa mais linda tava do meu lado. Me lembro com saudade de seus beijos sempre apaixonados. E o tempo mostrou a verdade pra mim. A máscara vi de seu rosto cair. O espinho dessa rosa fez meu coração sangrar. Vai me perdoando. Por ter acreditado nas suas mentiras. Por ter apresentado a minha família. Por ver verdade nessa sua boca falsa e fingida. Vai me perdoando. Agora que aprendi vou fazer diferente. Antes de acreditar em outro amor pra sempre. Vou recordar a história que a gente viveu. E repetir a frase. O erro foi meu. Vai me perdoando. Muito massa mesmo. Essa música aí tem uma história bonita. Eu mandei pra... Tem? A história de vida, a sua história de vida. A minha? É. Eu me baseei em você. Me baseei. Tá fazendo errado. Vamos cortar essa parte aí. Tá gravada, viu? Não. Corta mais não. E se você quiser assistir depois, certo? Tem o nosso YouTube. Tá lá. Você pode assistir quantas vezes quiser, né? Pode pegar o link também. Vou compartilhar também, né? Tá na nossa fanpage. O YouTube é esse aqui, né? tvmar.com barra tvmar25. Então, você pega lá no YouTube, www.com barra tvmar25. Ou vai na nossa fanpage, que é canal legal com o Leopalmeira. Essa é a única que é oficial mesmo. Porque tem outras aí que os caras fizeram cinco fakes, meu. Eu não sei pra quem o corno desse faz uma porra de uma fanpage. Eu vou fazer um também pra poder, ó. Eu não sei pra quem eu faz uma fanpage de um programa. Será que eu sigo o seu fake? É bem capaz. Deve ser outra tv. Ninguém assiste os outros programas lá, os caras fazem outra. Eles dão audiência, pô. Tá certo. Tá certíssimo. Vamos dar um beijo pra Chile de novo. O Costa tá apaixonado por essa música. Ela pediu o CD. Mas segunda-feira, certo? Olha, o CD, Léo, é o seguinte. A gente entrou em gravação essa semana. Entrou no estúdio na... Ontem, não foi? Ontem a gente tava ficando meio louco. Porque tava tendo que conciliar tudo, né? Gravação, com show, com viagem. E aí a gente entrou no estúdio ontem. Gravou todas as guias. Hoje a gente já tá voltando pra lá pra gravar a bateria. E vai colocar todos os instrumentos. Eu creio que até quarta-feira da próxima semana. Dudu, Rodrigo, né? Os meninos da... Nossos empresários da E82, Paulinho Cavalcante também. Vamos dar um abraço pra galera massa da... Super abraço. Os caras tão fazendo um trabalho maravilhoso. Pra mim, na minha opinião, é a melhor... Melhor produtora do estado. Não só daqui, como de Sergipe, da Paraíba. Neto Marques mandando um alô pra vocês aí. É tão ligado no canal. Neto, tamo junto, irmão. Acabou a madeira, agora é só Neto Marques. Deu um cupim na madeira. Acabou a humildade. O cara é carreira só. É, mas é um grande parceiro. Ele sabe disso. Mandou, fez um vídeo super especial com o Zélia Sante, que é a compositor do Avião de Forró. Fez um vídeo cantando nossa música também. Ela e o Neto. E aí a gente ficou bem feliz com isso. Não botaram a minha, porque a minha... Não, botei sim, botei. Não, mas cantando a minha foi... É, eu tive que cortar. Você ficou com o River. Abatei meu filho e ficou zonando a minha cara. Pai, você cantou tudo errado. É. Ó, eu e meu filho, a Chile, quando tô no carro, só querem ouvir essa música. Graças a Deus, cara. Graças a Deus. Tá feliz demais com a aceitação, Léo. Tá impressionante porque quando você faz uma música, quando você faz um... Tira uma ideia da meta e põe no papel e aí leva pra banda, a banda gosta. E a gente só sente mesmo quando... Tem isso, né? De a gente mostrar pros amigos, mostrar pra o pessoal que tá... Ver o pessoal ouvindo na rádio, gostando e pedindo. A maior emoção foi quando a gente ouviu pedindo pela primeira vez, não foi? O pessoal pedindo pela primeira vez. A gente tava num jantar, num almoço de família lá. E aí pediram a música, a gente ouviu no rádio, ficou, né? Você emocionou lá. Parecia o filho de Francisco, né? Correndo pro rádio. É, você emocionou. Você emocionou porque, né? Homem não chora, a gente ficou naquela, né? Só que ninguém comprou o picha, por exemplo. É, foi. Mas aconteceu de um modo bem inesperado. Tá sendo muito gostoso pra gente, tudo que tá acontecendo. E principalmente a aceitação da música, que é maravilhoso. Rapaz, todo mundo que ouve da primeira vez... Da primeira, graças a Deus. De cara. Porque tem uma música que o cara ouve, vai pegando com o tempo, né? É. Tipo, camarote e tal. Você vai pegando com o tempo, não sei o quê. Caso, o pessoal do nosso amigo aqui também, que tá... Do... Do rei da Cacibinha. Do rei da Cacibinha que tá aqui participando hoje, né? Fala aí. Não, não. A emoção, a emoção. A emoção. Dá um... Como é a Cacibinha aí? Fala aí, vai. Cacibinha. 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 Vai ter um show dele com a... Acho que é com o Peba. Acho que é esse mês. Peba, forró pancada, grande amigo. O Peba, o Peba, morou comigo? Dia 15? Morou? Não, não é baixo não, meu irmão. É ao vivo, o ao vivo me deixa... As ideias erradas. É, cala a boca. Deixa o pessoal em casa, eu decidi, né? Peba é o irmão, o que é isso? Sim, então... Isso é um absurdo, falar um negócio desse. Dia 15, né? Dia 15, lá na... Amariz, é Amariz, né? Amariz. Amariz. Gravação do DVD dele lá. É nada. Só pra convidado. Você só... Estourado, estourado. Não me convidou não, Peba, tá assistindo, né? 200 pessoas. Não, mas o Luciano da Cartacho, Produções, mandou chamar vocês, tudinho. Pronto, na hora. Diz o pessoal da E82, que vão pra lá, tudinho, com as bandas, tudinho. Então, quantas bandas? 15? 15 já? Aquela de ontem vai pegar também? Pegada de ontem? Vai pegar de ontem? Elevada VIP também, né? E Glauber e Glauco, que são sertaneja... Você conhece, sabe diferenciar? Não, mas não. É tudo igual. Tudo igual também. Uma vez a gente foi tocar, ele tava na barreira Produções, né? Aham. Ele tava ano passado, eu fui tocar em Porro de Pedra, quando eu cheguei lá, eu não sabia qual era. Não tem canto de som, né? Eu falei, é, Glauco. É, Glauco. Glauco. É, Glauco. Aí eu disse, Raminho, isso aí é o Glauber ou é o Glauco? Eu acho que ele não liga pra isso, não. Os caras são muito parceiros. São gente fina demais. E tem uma voz, assim, é fora do comum, cara. Assim, a gente tem muita gente boa aqui. A participação mesmo, quando ele deu a participação, né? Aquele cantor, o valentador. Rapaz, aquilo dali foi impressionante. E fora que ele estava numa fazenda ali, rica, rico, né? Eu faço em casa. É uma ostentação, né? É uma ostentação. Então, Sheila, vai comigo pra lá. Já falou, vai estar comigo lá. Show de bola. A gente, inclusive, vai estar, como você falou, o Teo, o Rei da Caciminha, vai estar com o Peba, né? E a gente vai estar tocando em Sergipe. Agora, a gente lança a banda em Sergipe, agora, no dia 7. 7 de março, a gente lança a banda em Sergipe. Aliás, todo mundo de Sergipe estiver assistindo pela web. Por favor, vamos lá, vamos lotar o show time. E é a mesma casa que o Rei da Cacimbinhas vai tocar agora com o Showtime, que é uma rede, né, no Brasil. Era onde o Gabriel fazia. Só que ele abriu agora uma casa dele, né? O Gabriel... Diniz. Diniz. Gabriel, pronto. Não, não, o Gabriel... Laceda. Sim, sim. Ele vai tocar agora com o Pegação, o Rei da Cacimbinhas, né? Lá na casa do Gabriel. E a gente vai fazer no dia 7 com Alma Gêmea e Rafael Gonçalves, né? Isso. São duas coisas. Beleza. Vamos no camarote? Vamos, vamos pro camarote. Vamos lá. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e vem me pedir pra voltar. Você não merece o amor que eu te dei, jogou nossa história num poço sem fundo, destruiu os sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Quer saber? Isso. Isso. Isso é forró da farra. É 82 promoções. Muito massa, velho. Ó, bicho, esse negócio de você falar que a música foi pra mim, tá dando confusão aqui. A música, vai me perdoando. Quando foi, porque tu pediu, tu disse, faz uma música pra mim. Desse jeito, né? Porque eu tô com uns problemas aí. Mas foi não. Já foi um dia. Diga, Shirley. Vai, que é mentira. Shirley, ó, é brincadeira. Essa música foi feita pra história de vida... Alguém anônimo, anônimo. Não, porque ele tem namorado também. Todo mundo aqui comprometido, né? Mais antigo, da última. É, foi uma ex-namorada aí que o pessoal teve. Um pessoal anônimo. Fiz pra Chile. Pronto, fiz pra vida de Chile. Chile, você... Vou ficar calado. Chile. Pode conversar. Pode conversar. Meu Deus. E depois vai estar o CD pronto, né? É, quarta-feira a gente vai estar com o CD pronto, Léo. E aí a gente já adiantou, produção maravilhosa mais uma vez, já adiantou as capas do CD, os adesivos, que a gente só vai precisar rodar os 10 mil CDs, que vai ser o inicial, né? A gente vai derramar aqui em Segipe, na Paraíba, que é onde a princípio a gente tá fazendo o trabalho com a E82, né? Eu não sei se eu posso dizer, mas depois eu digo. A gente tá fazendo também os copos. Depois eu vou consultar ali, quando der o intervalo, eu vou perguntar se eu posso... Tem intervalo não, é direto. É direto, é? É. Tá fazendo os bonés, tá fazendo tudo pra gente poder derramar com força aí. Depois, a partir de segunda-feira, você pode baixar o CD na fanpage. É, na fanpage do Canal Legal com o Léo Palmeira, tem lá a fanpage. Você, além de conferir a reprise e as fotos do programa e tudinho, você pode baixar o CD de todas as bandas que vêm aqui no programa. Tão lá todos os links, todas as bandas. Você baixa, como eu vou fazer dos caras, botar no pendrive, bota no carro, pronto. Show de bola. Só o tempo vai me perdoando, né? Perdoando o pendão. Mas nesse CD, Léo, é como eu te falei, a gente tava conversando fora do ar. Deus foi muito bom com a gente, sabe? Ele vem dando inspirações quase que semanais. Antes era diariamente, mas eu acho que ele tirou o tempo pra dar um pouquinho mais, com mais qualidade. E a gente vem fazendo músicas sempre, graças a Deus. Músicas com toda a humildade do mundo, músicas com uma certa qualidade, um padrão que a gente sempre, de muita exigência, entendeu? A gente não solta qualquer coisa, a gente não faz qualquer coisa, não faz de qualquer jeito. E aí você até viu o vídeo que os meninos pediam pra gente gravar, a gente não sabia. Quando viu, já tava todo mundo, já tava recebendo da nova música que só vem, a gente só vai lançar ela nas rádios. Um mês antes do São João, que a nossa intenção é que ela seja a música do São João com toda a humildade do mundo. É complicado. É complicado. É. Se você quiser a gente faz agora. Voz e violão, pode ser? Só um... Só vou fazer cabeça a cabeça, vamos lá. Essa música é minha, é da fábrica, né? Que a gente chama. Minha de Tony Fernandes. Vamos no começo agora essa música. Pode ser? Pode. Pode ser só voz e violão. Não tente entrar na minha mente com seu jugo sujo Falando frases decoradas me deixa confuso Rodrigo gosta, Dudu também Às vezes mesmo estando certo Você dá um jeito e me deixa mal Me diz um eu te amo e acha que já tô normal Essa é a frase Nem tente inverter o jogo, isso é mania sua Não admite que errou e a briga continua Me pede pra entender seu lado Só que não entende que relevo tudo Hoje conjugo no passado o verbo futuro É complicado o seu jeito de amar Mesmo errada nunca vem me procurar É complicado o seu jeito de amar Mesmo errada nunca vai te procurar É complicado, me entenda facilita Eu cheguei em meu limite O importante é tentar É complicado, forró da fábrica Rapaz, bem, galera em casa, tá todo mundo... Chila e discurso Essa música não tem canto e só tem aqui O único registro aqui, fora aquele vídeo Vai ser esse do canal legal Pronto, então a gente já estourou... O pessoal da moda quando faz a música O Elmiro liga pra mim e diz Rapaz, eu tô com a música nova Quero tocar a primeira vez no canal legal Tu acha que eu toquei por quê aqui? Natália Martins, pede pra ele cantar Atira aquela pira Atira aquela pira, quem é que tá pedindo? Natália Martins Tá com a Marcela Peixoto Que é a irmã do... Sim, Marcelinha E o Ricardo Marques Dizendo meu amigo Léo Manda um abraço aí pra essa galera Tá massa estourado o forró da farra Ricardo, Ricardo é um grande amigo Marcela, também um beijo A outra menina que tá com a Marcela Natália Natália A gente conhece a Natália também Porque eu não tenho pergunto o nome Natália é grande parceira também da banda Essa música do Atira aquela pira Tem uma fuleiragem Porque a gente foi pro Maikai Pra fazer a participação com a moda Certo Aí quando a gente chegou lá Fez a participação Antes de fazer na verdade E aí a Digama chegou com o Gustavo Mendes No camarote, né? Aí começou a bater um papo Aí ele fez... Tava que tá trabalhando ele aqui, né? Aí ele fez... Aí a gente começou a conversar Ele disse Olha, vai lá em casa essa semana Porque a gente já trabalhava junto antes, né? Vai lá em casa essa semana Que a gente se acerta Vamos fazer uma música de humor Aí eu disse Pô, vamos... Aí quando eu fui lá na casa dele A gente bateu um papo, né? E tal E aí você ligou pra ele Quando eu tava na casa dele Você ligou pra ele Foi ligando Eu batei um papo lá com ele Foi antes do show, né? Isso Aí vocês estavam conversando lá E eu... Só pensando Aí ele fez Olha, eu tenho uma parte aqui da música Ele mostrou Aí eu disse Vamos fazer a outra agora Aí eu harmonizei a música Ele tava só com o esqueleto, né? Que criou a música certinha E aí eu vou fazer um refrãozinho aqui Quem ficou com inveja Foi a Zélia A Zélia? A Zélia Sante Que ela disse Rapaz, eu queria ter feito aquela música também Com eles Eles fizeram Saiu na frente A gente é fã de Zélia A Zélia tá com brincadeira É, lá menor Vou fazer o refrão Ratatá, ratatá Prepare pra guerrear Eu sou soldado do amor Arrocha, arrocha Ratatá, ratatá Prepare pra guerrear Eu sou soldado do amor E vim aqui pra metralhar Ratatá, ratatá Prepare pra guerrear Eu sou soldado do amor Atira, atira Atira, atira Atira que ela pira Atira que ela pira Atira, atira Atira, atira que ela pira Atira que ela pira Cedigama e forró da fá Muito massa, meu irmão O cara não faz uma coisa pra dar errado não, né? Não, cala a boca, deixa Cedigama, meu filho Você tá aí em São Paulo assistindo Veja aí como tá fazendo massa, né? Então, Paulinho Balbino também Estourado Manda um abraço aí Eu tenho uma música pra fazer com o Paulinho aí Que a gente tá na dívida Porque ele sem tempo, eu sem tempo também Da correria da música, sabe como é, né? João Moraes, da banda Excesso de Luxo, né? João Moraes é grande parceiro que a gente tem Aracaju A gente vai fazer, quando a gente fizer Aracaju Ele vai participar com a gente, João Moraes é estourado lá E aí a gente tá junto É um irmão que a gente tem 12 países, né? 12 países assistindo o canal legal Bom demais, pessoal dos Berkistão, um abraço pra vocês em casa aí Pessoal do Estado Islâmico É, relax, mal, é quem tiver Quando você vai ficar matando um povo entre um e outro É, a galera assiste o canal legal, é brincadeira, pelo amor de perto Rapaz Tu quer ir pra junto do cara do patinete? É brincadeira, velho Patinete rolando Desculpa, você que tá em casa, me desculpa Uma bomba é fácil É, deixa Cara, vai pro céu não Rapaz, o pessoal tá pensando que é brincadeira Nós temos 12 países Passa aí a relação pra mim daqui a pouco O nosso Lula Malusco, né? Vocês conhecem Nosso produtor Se você quiser mandar algum alô pelo WhatsApp O nosso WhatsApp é esse aqui Cadê? Aí apareceu É esse aqui, certo? Canal legal no WhatsApp 888-65-6232 Qualquer hora Você pode mandar Você até em madrugada Você pode mandar pedido Não tem nada Não me atrapalha mesmo Porque é o telefone do Lula Malusco Então você pode mandar o WhatsApp Pra qualquer pessoa Qualquer hora Você tem uma banda legal Você manda aí Certo? Se quiser mandar um alô Pra gente agora Por esse número aí, certo? Não fico como o Robert não Que o Robert fica com o telefone aqui Mas Então Vamos de música, bora? Vamos Vamos Essa música Entre o nosso show, Léo A gente faz uma Uma coisa que ninguém faz Pode ser que comece a fazer de agora É, claro Pode ser que, né? Com fé em Deus A gente Eu acho que o que é bom Tem que ser sempre copiado Se o pessoal gostar Copia que não tem problema não Copiar é uma sincera forma Que a gente também já tá copiando de alguém, né? Eu não vou dizer de quem for Mas Mas é a seguinte ideia Na TV Tudo Nada se cria Tudo se copia E aí a gente faz esse bloco aqui Que é um bloco de saia rodada De forro antigo A gente tocou do Leotel, Léo Pelo amor de Deus O pessoal O Leotel quase cai Só não cai porque a estrutura é forte É complicado Vamos lá É complicado Ei gatinha, amor Vamos sair Eu quero me divertir Tu tá negando, é? Te quero agora Deixe de tanta demora Sou bonito e virado Ando de carro Ando de carro e sou casado Se você não me quiser Vou procurar outra Ei gatinha, amor Vamos sair Eu quero me divertir Tá negando, é? Te quero agora E deixe de tanta demora Eu sou bonito e virado Ando de carro e sou casado E se você não me quiser Vou procurar outra Não Não quero sair com você E tá pensando que é o que? Mas isso Pare com isso Saia fora, quero compromisso Não tô afim do seu dinheiro Nem adianta insistir Saia logo Porque eu não quero Segura Vamos sair Pra algum lugar Quem sabe até dançar Na beira-me Na beira-mar A lua linda Vai clara Tomar o churro Dialogar O que tiver que ser, será? Não sei fingir Se meu olhar Só falta falar Você não sai do meu pensamento Esperei tanto por esse momento Meu coração é paciente e lento Mas se cansou E agora quer falar Eu esperei, ora, esperei, diz Esperei, me esperei, antes Esperei, pra ficar com você Agora que está aqui comigo Por favor, não vai embora Eu esperei, ora, esperei, diz Esperei, me esperei, antes Esperei, tempo, pra ficar com você Agora que está aqui comigo Por favor, não vai embora Beija, beija minhas mãos Suando sem saber se vai dizer Sim ou não Beija, beija minhas mãos Suando sem saber se vai dizer Sim ou não Bom demais, bicho Bom demais, bicho Estamos agora Só pela fanpage, né? Temos 26.358 pessoas Então, peraí, vamos seguir a gente no Instagram, né? Pelo amor de Deus Segui no Instagram e no show Estamos dando 20k aí, pelo amor de Deus Muito bom Arroba Forró da Farra Instagram de Tony Compositor Se você quiser uma música especial pra sua família Tony Fernandes com dois S no final Gabriel Instagram Gabizinho Saxe Emmanuel dos Anjos Underline Orlandinho Farra Segue lá a gente Segue também a galera da E82 A gente tá aqui com Portugal, Estados Unidos, Angola, Colômbia, Moçambique, Argentina Espanha, Alemanha, Equador, Itália, Bolívia, Egito, Tunísia, Agélia Pessoal da Tunísia que já acompanha Senegal, Índia, Suíça e da Indonésia A Indonésia, eita, na Indonésia ainda não Tem um brasileiro que a semana vai voar, né? É, a Indonésia ainda não Aí o embaixador que foi deportado pela Dilma Tá seguindo aí da Indonésia Não volte não que a gasolina aqui tá 3,20 Fica quieto Tô perguntando aqui se você toca alguma do Luan Estilizado Luan Estilizado Assim, o Luan tem poucas músicas na verdade, né? Ele só tem a Solteiro na Sexta-feira E valeu, né? Cuida bem dela que ele canta É, cuida bem dela Vamos fazer então Vamos fazer a música E sabe aquela menina sentada ali Com o olhar desconfiado e tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve estar olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Que ela com certeza já sabe qual é Isso é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela E promete pra mim O que você jurar a ela Você vai cumprir Cuida bem Ela gosta que repare no cabelo dela E foi por um tris Mas fui incapaz de ser o que ela sempre quis Cuida bem E cuida bem Você não vai conhecer alguém melhor que ela E promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem Cuida bem Ela gosta que repare no decote dela Foi por um tris Mas fui incapaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Você riu, né? Isso é forró da pá Lula Molusco mandou um recado, viu? Lula Molusco Rapaz, eu já ouvi essa música Eu tenho uma paixada da decote? É porque... É no cabelo Saiu o cara com a mão dobrada essa aí, né? Porque o cara não... A mulher não quis ele Ele vai e ainda diz pro outro Rapaz, eu acho que tem essa música aí O cara não é capaz de ter sido uma história pra ele não Porque essa é muito cura, né? Com todo respeito a quem leva... Eu já ia dizer o nome da terra Com todo respeito a quem leva a gaia Mas faça uma música dessa, não? Tiaguinho pede mesmo Porque ele quando levou uma... Ele disse que toda vez que ele leva a gaia Ele dá uma levantada E... Tinha inspiração pra fazer música Tiaguinho pede Deixa disso, mas não Tiaguinho do pagode Meu parceiro lá Sim, sim Não, não, não Até ele chegou Tiaguinho leva a gaia não, né? Ele disse Ele disse Bicho, eu tô até... Eu tô até precisando levar a outra Pra dar uma levantada Então é você que tá em casa, né? Que conhece É você aí Que tá com o Tiaguinho, viu? Pode botar a gaia Fica à vontade Ele... Tá precisando de música nova, né? É, de repente Quem era assim Não era gaia não Mas toda vez que ele brigava com a mulher Ele se inspirava É, Duval Do asa de águia Duval dela É, disse que tem isso De vez em quando O empresário dele faz uma... Dá um jeito, né? Pega a mulher dele É, conta fofoquinha Mas eu vou dizer pra você Olha, é... Essa questão de composição Ela é muito complexa Porque, assim Algumas músicas da gente E a gente pega Coisas na nossa vida Mas essa Val me perdoando aí Não é uma música que a gente A gente às vezes adapta Pra algumas situações Mas a gente vai ouvindo Como eu falei É de uma amiga minha Não vou dizer quem é Pra também não complicar ela Certo Mas ela namorava E aí... Aquela parte que... Muitas partes as pessoas Se identificam, né? Mas aquela parte do... Por ter te apresentado A minha família A gente conversando uma vez Lá na porta da faculdade Aí ela veio dizer pra mim Ela falou pra mim que... O namorado dela fez uma gracinha, né? Aí pegou a menina ali Ele sabe quem é Um abraço Então eu te amo Aí... O namorado dela fez uma gracinha Aí só apresenta a família Depois que... Depois de dois anos e meio É, depois de dois anos e meio Antigamente era diferente Facebook era... Não, tem uma amiga minha Que ela beija o cara Já bota no Facebook lá O namorado dela É um relacionamento sério É... Eu digo, rapaz, tenha calma Mas é complicado Toda semana ela tá com um relacionamento sério Ela mudando, né? É a Gretchen É a Gretchen Acabou de ligar pra Natália, né? Tá assistindo Quando ela ligou pela internet Mandou um abraço Sucesso, cara O Ed é um irmão Valeu, valeu, Ed Viu o alô que o... O Wesley mandou pra ele lá em Salvador Vi Ele tá estourado demais Ele... Pegou ninguém em Salvador Não, pegou não Ele disse que... Estava trabalhando Eu disse Pô, quando é que você vem pra cá Ele disse Não sei, bicho Que eu tô correndo há 15 dias Trabalhando demais Eu disse Quando eu olho o Instagram dele Salvador Camarote Salvador Eu disse É, tá difícil pra você, velho Quando eu digo Que eu tô trabalhando demais Eu tô correndo Feito uma... Quenga Não, ele... Logo depois ele foi pro Faustão Você viu como ele emagreceu, né? Ele disse que ia fazer um regime aqui, não foi? É, foi medida certa Ele foi fazer Foi Com o Juninho personal da Rota Esporte Até hoje ele tá daquele jeito, né? Tá... Foi vestido de abóbora pra o Faustão O cara tá assim Pede um beijo Lindo Cara, gente fina demais Gente boa Tá bombando E como assim? Assim como vocês Mantendo aquela mesma humildade de sempre É uma coisa muito legal, certo? Léo, deixa eu mandar um abraço Pra um parceiraço Que acompanha a gente Assim, desde o início Tá dando uma força pra gente Que é Arnaldo Cego É... Você segue o Instagram dele É pra rir o tempo todinho Que o cara é... É uma figura É um ícone da cultura Arnaldo Cego Cego? É, tem outro nome Mas não posso falar Porque ele prefere que... O Douglas Lins também? O Douglas Lins também O grande parceiro da banda E o Arnaldo Que é o... O arnaldo É uma de família Na produtora Dudu, Rodrigo Paulinho Cavalcante Nossos empresários, né? E a gente consegue Envolver bem O... Separar bem o profissional Do trabalho Mas tudo misturado Na família Assim E o Breninho também O... 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 A gente sempre se encontra Sempre tá confraternizando Comemorando, né? O... O ganho do... 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 Dinheiro Graças a Deus A gente tá podendo viver disso Então isso é maravilhoso pra mim Eu soube Comprado já um carro, né? Que eu vi Eu comprei O helicóptero, né? Eu... Eu tô financiando, né? Tô no consórcio do helicóptero Esse rapaz aqui de menor Já conseguiu ter a carteira de motorista É aquela mesmo, hein? Olha aí Tem gente aqui que não é assim Tem gente aqui que... Tem gente aqui que é prostituto Tá mudando toda hora Tem gente aqui que não é assim É É volúvel Mas... Agora aqui é um menino bom, pô Um menino bom Quer sair da banda Porque tá fazendo muito show Mas eu já apaguei aqui Já acertei o cachê dele Já acertei o cachê dele Eu soube que aviões Tava de olho lendo É... Ele disse isso, né? Mas Gabriel Diniz Disse outra coisa É, tá É, a gente soube que era Você é o irmão, pô Mano, não é o irmão Beleza, vamos de música? Vamos mandar mais uma aí, bora Vamos de música Vamos de... É, vamos de... Vamos de que, queridos? Vamos de indecisão? É, indecisão? Fá maior Porque você não sabe qual é a música Fá maior Quando você diz que me quer Meu coração chora de dúvidas Se realmente quer porque não fica comigo Dói no coração em saber Que tem outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama, quer estar sempre perto Quem quer? Quem quer faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro O único momento de amor Que no meu pensamento fico Será que no momento sente o mesmo? Quem ama Quem ama, quer estar sempre perto Isso é verdade Quem quer faz de tudo pra... Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim? Então por que cuidou também de mim? Me seduziu Me perdiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim? Me seduziu Me perdiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Isso é forró da farra Muito legal Vou dar um abraço pra o Paulo Meu querido primo Paulo Tá lá de Jabotão Tá assistindo o canal legal Nunca achei ele Nunca Juninho a farra Tá assistindo Manda um abraço aí Sou fã De Golandinho Que ele tá aparecendo Com o Padre Maço Padre Malão Rossi Viu que tu mudou Padre Maço Rossi Ferrou não Malão Rossi Já já eu tô lá Já já eu tô lá Vou contar com você Juninho Daqui a meia hora Pronto Juninho Marcelo Rossi Agora ele ajeitou Juninho que é bravo Valeu Juninho Juninho que tá rico né Tá rico é Tá rico é Depois que ele juntou Com o Ema meu amigo Não deu pra ninguém mais Não sei como é que os cabos Tão conseguindo fechar show Aqui a 17 mil reais Não porque É mas só uma hora né Uma hora é 17 mil reais Sem os bailarinos né Claro Quando bota o balé Complica E aqui tem Quem é mais Filipe Rodrigues Rapaz sucesso Pra galera do Forró Vá me perdoando É Filipe Filipe é um grande tecladista É um parceiro nosso Um grande tecladista É um prazer de ser meu amigo Aliás Queria mandar um abraço Pro Olivan Rocha Que é um dos nossos patrocinadores Que é pela Impermade Pra Jaune Acessórios Que a Luciana A gente usa Jaune Acessórios E É uma qualidade realmente diferente Eu não tô falando Porque a gente tá ao vivo Pra todo o Brasil não Mas é uma qualidade Diferenciada Pra o mundo Desculpa aí É porque eu tô acostumado A ir pra programas né A ir pra tá ao vivo pro mundo A gente sabe que É muito difícil você trabalhar A qualidade Luciana realmente Jaune Acessórios Segue lá no Instagram Aqui É maravilhoso Também tem o pessoal Da Tigre Som Pessoal de onde mais Isso aí Lindóia Parque Lindóia Parque Chico Leotel Leotel Galisteu Que é uma figura Chico Tromba Um grande amigo de Toninho Galisteu é um grande irmão Que a vida deu ao Toninho Toninho disse É O Galisteu disse É coisa da Que já É Aqueles vídeos de sexta-feira Galisteu faz assim É o Toninho Fui mano Eu sei Tá no grupo lá Tá no grupo É não Brincadeira Galisteu é meu irmão Meu irmão Ele tá junto sempre Galisteu Como dizia Não vou dizer não Beleza Show de bola Vamos mandar mais Mais uma Vamos mais uma Vamos Não é a final não né Não Pronto Essa música é nossa também Essa música ela é também Muito especial pra gente Que ela é de Ela é nossa Ela é de um amigo nosso Felipe Brandão Black Red Bull O nome dessa música Vai estourar Tá no CD Black Red Bull Body Tequila Vem danada Traz as prima E chama as amiga De água de coco Cobertura Brincadeira Abre o Royal Salux Pra gente comemorar Uma taça de champanhe A doçura de uma loura O som alto a noite inteira A vizinhança já tá louca Aumento só mais um pouco Cuidado pra não estourar Abre o grave Solta o médio E o agudo eu vou Eu sou o cara do momento Vem curtir meu forroção Hoje a noite já é nossa E quem manda é o patrão Sou o cara do momento Vem curtir meu forroção Hoje a noite já é nossa É o patrão Black Red Bull Body Tequila Vem danada Traz as prima E chama as amiga Gelo de água de coco Cobertura Beira Mar Abre o Royal Salux Pra gente comemorar Black Red Bull Body Tequila Vem danada Traz as prima E chama as amiga Gelo de água de coco Cobertura Beira Mar Abre o Royal Salux Pra gente comemorar Isso é bora Vai Felipe Brandão Um beijo Pixote Tamo junto meu irmão Muito legal Quem tá mandando um alô aqui É o Marcos Zuckerberg Obrigado porque Você tá mexendo Tá Impulsionando Aumentou 85% Aí ele quer que a gente impulsione Ele quer que o Zuckerberg Quer que a gente pague O Facebook dele É o irmão Agora É o problema Porque esse cara aí Ele tem muito dinheiro Esse é um problema Ele se corrompe Muito bem O Lula Molusco tá virado Está virado O Lula Molusco está virado Tem dia que ele desapareceu Até esse cara do aeroporto Com a viagem É Está virado Isso é trabalho Vamos aumentar o salário Desse menino nessa semana Ia ganhar bem ele É isso Todo o preço Desanimou Desanimou Não Se vamos com isso não Não se inventa não Se inventa não Vamos mandar uma agenda Agenda da banda A gente Essa semana A gente não pôde Assumir alguns compromissos Quero pedir até desculpa O pessoal das casas Que ligaram pra Pra Dudu e Rodrigo Que sempre estão fazendo Trabalho maravilhoso E com a E82 Com o Paulinho Cavalcante Mas a gente teve que Não aceitar alguns convites Essa semana De casa De casamento De formatura Por conta da gravação Do CD Porque a gente tem que A gente tem que entregar o CD Até por conta do prazo Da Paraíba Que paraíba Se a gente atrasar Pede São João Isso Então a gente Essa semana Está só em gravação Está só no estúdio A gente veio pra cá Na correria No tempinho Mas pra você Sempre você sabe Que é um prazer A gente vai estar Na próxima semana No dia 5 Na Boate Leotel Chico Leotel Galisteu Rosinha Todo mundo lá Vou estar lá De certeza Antônio Vamos estar lá Fazendo com É com o esquadrão De ballet né Com o Fabinho Fabinho Minha prima Fabinho De muito tempo E eu estou muito feliz De poder tocar com ela Voltar ao palco com ela Novamente Demais Demais Quando eu recebi o vídeo Assim cada vídeo É uma emoção diferente Mas quando a gente recebe Vídeo de amigos De antes da música Que continuam E cresceram O melhor foi do Léo Vocês não mutaram Você ficou Você ficou Com inveja Você não mutou Sabia que eu ia Só rapidinho No dia Quando é que a gente Vai estar em Sergipe? No sábado No dia 5 No Leotel No dia 6 Eu já viajo Com o Tony E com os meninos Com os empresários Pra gente poder Ir lá pra Sergipe Pra gravar alguns programas Com a filiada Globo E na Pra no sábado No dia 7 Fazer o show No Shoptime Lá com a Alma Gêmea E Rafael Gonçalves Muito legal Vai dar tudo certo Galera E se quiser conferir Também A agenda deles Estão no Facebook De vocês Que é Facebook Forró da Farra Oficial não Forró da Farra Oficial No Instagram Arroba Forró da Farra E dia 28 Perdão No Fizinho No meio Dia 28 A 29 Ainda está acertando Isso aí Porque teve problema Lá na casa Vamos estar E você manda Pro pessoal assistir No Youtube Isso Por favor Vamos assistir Eu vou mandar o link Pro pessoal Pro nossos amigos A lista de transmissão Esse daqui Dia 28 A 29 Estamos acertando E vamos Estar lá no Beberix Prime Na Paraíba Em João Pessoa Para derrubar tudo Com fé em Deus Estamos nos três estados Estão ricos demais Por enquanto não Por enquanto não Mas vamos ficar Com fé em Deus Você não precisava Vim de ônibus Por aqui né Mas mesmo quando eu estiver rico Eu vou dizer Essa mesma frase Por enquanto não Eu vou chegar aqui No relógio de ouro As coisas tudo Eu já estou com ela Outras coisas aqui Vamos chegar aqui De sunga de ouro Mas o nome daquele bicho Que não Quer cortar da mão Como é? Não Quer cortar da mão Sim, Silvano Salles Silvano Salles Silvano Salles Foi tocar na pecuária Ele foi a banda Num ônibus E ele em outro Sério Ele sozinho Ele motorista E um carro Para ele andar Pela cidade Eu digo Meu Deus do céu Estourou Estourou Humildade é um bicho A ostentação É o que estava O jeito que estava E os três Galera Boa demais ter vocês aqui Certo? Prazer É um prazer Você é o irmão É de vocês É o que? Tem quantas músicas ainda? Vamos embora Já ouvi Então quero ir onde Jorge Matheus E depois você manda com o Valmir Perdoando Pronto Só não sei o que eu vou fazer aqui Vamos nessa É o pessoal lá do Ganha Pouco Lá da parte do Jodoro Aqueles que estavam Ali no calçador Agora é a tradução né? Tá aparecendo aqui embaixo Os caractérios Tá Tem o O sapo E Deus que ele bate aqui É o bom cenário É o bom mula Na sua cabeça Galera Vamos de Jorge Matheus Agora Jorge Matheus Calma Calma Sabino Calma Pode ser Pode ser Jorge Matheus Porque a gente não ensaia A gente só toca forró Tu sabe algum de Jorge Matheus aí? Pra mandar Toca aí Pô, acabou Então calma Calma Sim, maior Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem Te fazer amada Amar, amar você Até você chamar E me amar Vá me perdoando Poder acreditar nas suas mentiras Poder de apresentar Poder de apresentar A minha família Poder verdade Nessa sua boca Falsa Lula Molusco estourada O erro foi meu De ter acreditado Nesse erro da gente Fica aí com forró Gafá Valeu, bom danosinho Confesso que fui burro Léo Palmeiro estourado Tamo junto Tudo deu errado No início parecia Um sonho encantador E a rosa mais linda Tava do meu lado Me lembro com saudade Seus beijos sempre E o tempo mostrou E o tempo mostrou A verdade pra mim A máscara Vem do seu rosto cair O espinho dessa rosa Você que tá em casa Canta junto com a gente Vai me perdoando Por ter acreditado Nas suas mentiras Por ter te apresentado Sara Por ter beijado Essa sua boca falsa É minha compositora Vai me perdoando Agora que aprendi Vou fazer diferente Antes de acreditar Em outro amor Pra sempre Vou recordar a história Que a gente viveu E repetir a frase Canal legal Vai me perdoando Vai me perdoando Vem do seu rosto cair